E não está errado, mas quando fazemos isso, por esse motivo, com certeza estamos sempre esperando retorno e é aí que mora o perigo. Por isso, quando eu digo ser egoísta, significa fazer apenas o que você quer fazer e não por alguém que pediu, por alguém que ficaria feliz. Porque quando fazemos isso, estamos fazendo de coração, mas devemos fazer sem esperar retorno algum. O contrário, quando fazemos algo, esperando a resposta ou reação de alguém, podemos nos frustrar, brigar, porque sempre esperamos uma resposta. E essa resposta deve sempre ser aquela que imaginamos, ou que imaginávamos. Caso contrário, ficamos revoltados, ou pior. Tempos depois ainda, jogamos na cara de alguém, fizemos isso ou aquilo por essa pessoa. Quando você aprende a ser egoísta, você vai saber que tudo que você fizer será de coração e será espontâneo. Não digo que você não poderá abrir a mão de ser flexível, claro que sim, mas mesmo assim faça isso por você mesmo. Primeiramente por você e nunca por ninguém. Quando passamos a pensar dessa maneira, as coisas ficam mais simples. Não corremos riscos de esperar alguém, não corremos riscos de esperar algo de ninguém, a não ser que as pessoas sejam elas mesmas. Nem nunca ouvi depois de muito tempo que seu companheiro fazia tudo por você. Se formos honestos com nós mesmos, vamos aprender que todos os sentimentos e desejos devem sempre ser dosados, equilibrados, assim como o egoísmo, que o vemos apenas como o vilão da história, a palavra pesada. Apesar de o egoísmo, ao nosso ver, ser o pior sentimento que alguém pode ter, ou um dos piores, neste caso, acreditamos que ele seja apenas um mediador de seus outros sentimentos. Sabendo ser egoísta, pensando em você primeiramente, antes de ajudar os outros. Sabendo fazer as coisas, satisfazer as pessoas de maneira que isso não agrida você mesmo, é a melhor maneira de não agredir a quem está ao seu lado. Porque você nunca vai cobrar a ninguém por isso, e poderá sempre ser você mesmo, espontâneo e feliz. Não faça nada pelo outro antes de fazer por você. Esteja bem primeiramente, faça por você mesmo, e depois comece a fazer pelos outros. Assim você será muito mais feliz.